Alô família, estamos aqui a gravar um novo vídeo Cliftwit. Estão aqui os meus colegas, Amapostar a Solitariedade. Está aqui o Mr. Mayele Movela. Está aqui o outro lado, o Mulado. Está aqui o Nika Dallas. Está aqui a Nina Khan Future. Estamos a preparar um novo trabalho, um novo trabalho mesmo. Apesar das circunstâncias dadas, tive um acidente. Quase a maior parte da população soube disso. Não tive tempo de fazer uma música a falar, a relatar do acidente. Mas agora estamos a trazer pequenas dicas. Dizeram que são dois trabalhos que estão a vir para saber que ainda estou em pé. Espero que gostem mesmo, espero que gostem. Está aí o produtor, a pé. Até lembrou. Não falha nada. Então, sem nada mais, nada menos. É isso. Coma, 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 coma. Existem pessoas ingratas. Aquelas que não sabem o que querem. Coma, 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 coma. Cora, coma. Coma, coma, coma. O Tumegaru inatuwega, ohanoa, ovarankuluka O Tumeterenu inatuutekinuka, ohanoa, ovarankuluka O Tumutekala inatuotota, ohanoa, ovarankuluka Tuereia malaria, teresi, gurushi, niri, ya majini, walani, nipanko Zizampaka wani, woneka imala kekwiri mutoteni Zizampaka mani, woneka imala kekwiri mutoteni Eka aruaka kinama laga Zola nkileve kirowe peneu Mwina Boro la wakaloko mi Venipele shaca, giri kwela antebola Eka aluakakinala lesa rumari Mkileve humina tu chi tiše, tomarikinamone Kwi riseche, epiri, mu impelo kibarajari Amém. 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 Amém.